Olá, eu me chamo Gustavo e neste vídeo vou lhe ensinar a integrar a saída de vídeo do OBS ao Google Meet ou outro serviço de comunicação semelhante. Para isso, usaremos um plugin que nos permite criar um webcam virtual como é que eu estou usando neste momento. Esse plugin se chama OBS VirtualCam e é bem simples encontrá-lo no Google. Logo na primeira página do site, com poucos cliques, a gente consegue fazer o download. Com o instalador executado, basta seguir as opções adequadas para concluir a instalação. Agora no OBS, encontraremos uma nova função na aba ferramentas. Clicando sobre essa opção de webcam virtual, a cena que você criar, podendo aplicar efeitos, correção de cor, marca d'água e outras opções presentes no OBS, poderá ser vinculada ao Google Meet. Observe, eu já desci essa cena pré-configurada. Lembrando que nessa etapa, você poderia adicionar uma entrada de vídeo, como uma câmera fotográfica, ou mesmo uma câmera do seu smartphone, que provavelmente tenha uma resolução maior do que a maioria das webcams. Então vamos ao serviço de comunicação. No Google Meet, basta escolher a opção do OBS como seu webcam. E com isso, concluímos nosso tutorial do OBS Virtual Webcam. Obrigado. 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 Obrigado.